Música Olá pessoal, aqui que vos fala é Nilson Carvalho, apresentador do Papo de Artista E hoje nós estamos com o nosso amigo de Pernambuco Uma grande surpresa para a gente Olha, para de passeio em nossa cidade, não poderíamos deixar de bater um papo, artista prático Faz cultura lá e vai falar um pouco da cultura que existe lá, trazendo para aqui Meu amigo, se apresente por favor Boa tarde, Nilson É um prazer estar aqui conversando com você Obrigado, irmão Obrigado, gente, está animando muito o seu trabalho Eu sou de Sete, Pernambuco, né? E a gente trabalha com a arte há muito tempo, fazendo esse trabalho que a gente sempre faz Você conhece muito bem o trabalho do artista, como é difícil hoje É verdade, é verdade Mas eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui na Bahia E vendo esse acidente para você Obrigado, obrigado Olha, gente, ele é produtor, trabalha com muita coisa, muita coisa Desenvolvido em arte, a gente estava batendo um papuzinho antes E ele falando sobre lá Pernambuco, irmão E me deixou muito curioso Essa descentralização Um projeto que tem lá maravilhoso Mas vou deixar que ele fale um pouquinho sobre esse projeto Que terminou com o nosso amigo que partiu Ariano Soassuna Ariano Soassuna Esse trabalho que a gente Criado por Ariano Soassuna No qual eu fiz parte dele Ainda faço parte Pernambuco, nação cultural E esse trabalho, Pernambuco, nação cultural Foi um trabalho de valorização ao artista Porque nós começamos, juntamente com Ariano Em São José do Belmonte Tendo o meu amigo, Céssio Novaes Que construiu o Cidra do Cárcio E nós descentralizamos o Pernambuco, nação cultural Fazendo com o que? Artista de, por exemplo, Salveira Levamos dois para a Terra Nova E trazemos dois de Terra Nova para Salveira Então fazendo esse intercâmbio Para que os artistas se formem mais conhecidos e reconhecidos O seu trabalho E com ele A ideia nasceu Mas ele trabalhava em que área lá? Na cultura? Era o que? Secretário? Qual o trabalho que ele desenvolvia? Ariano foi Secretário Especial de Cultura E ele trabalhava como Secretário Especial de Cultura Da Fundar Fundar é Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco É quem movimenta a cultura de Pernambuco E ele carregava a cultura de Pernambuco nas costas Acredito, ele ouviu esse trabalho maravilhoso Criou aquele filme, lançou aquele filme O Álvaro está Compadecido, que foi um filme espetacular Foi para o mundo inteiro E ali eu me diverti ontem E eu tive esse privilégio de estar trabalhando com todos Com mestre, né? Com mestre, né? O grande mestre, Ariano Soassina Quem não gostar vai ter a participação do Dono Mostra Infelizmente tivemos essa grande perda de Pernambuco Mas nós estamos aí na luta E tentando buscar mais talento E reconhecer mais artística Bom, Deve, me diga uma coisa Esse trabalho que você falou é muito interessante E é de vocês, por ser descentralizado Como é que ele está funcionando hoje? Hoje ele está funcionando Acontecendo no mês de maio Acontece todo mundo no mês de maio Segundo domingo de maio Começa em São José do Calumonte E aí, todos os finais de semana Vai acontecendo Salgueiro, Parnamirim, Serra Palhada, Triunfo E aí, tem oficinas Oficina de Arte Fóruns culturais Palestras E todos os artistas envolvidos nesse trabalho É um trabalho muito bom Que até hoje está sendo bem valorizado E valorizando também a cultura do nosso artista Quantos artistas vocês têm lá? Nós temos aí Trezentos e quatrocentos artistas cadastrados E produtores do próprio artista E cada cidade tem uma quantidade de artistas Que são cadastrados como produtores do cultural e artista Tanto na música Como na literatura Artesanato A gente trabalha com todas as linguagens do cultural É, gente Eu participei de um desses eventos Foi na cidade de Santa Maria, não é? Santa Maria da Boa Vista Santa Maria da Boa Vista, né? Eu mandei as fotos para eles E achei maravilhoso Eles ferem do lado E o interessante é que Vamos ver aquele povo ali todo Cada um no seu departamento Foi uma coisa mesmo diferente Que eu digo, olha Como eu sempre tenho falado A roda já foi inventada Né? Tem coisas que eu quero copiar E tem um trabalho Que ele trabalha ali Que eu digo Poxa, nós temos que trazer para aquela massa aí Interagir Porque a cultura é mundial Como quem? A gente faz cultura A gente não trabalha É só com arte Não trabalha só com pintura visual Não é só com artesanato A gente faz cultura A gente está envolvido em tudo E a gente está batendo papo Que a gente sai daqui de qualquer lugar Vem de Pernambuco para cá Ele vem passeio Mas vem trabalhar também Né? Junta útil e agradável para fazer Mas me digam agora Quantos anos Você nasceu na cultura Ou se descobriu nela? Como foi essa virada? Eu comecei Pitar Riscando o chão Assim Acho que Comecei no chão Riscando Fazendo uns desenhos no chão E comecei ali com 8 anos de idade Ah que beleza E aos 12 anos Alto de idade Aos 12 anos eu comecei Fazer artesanato de barro Você vai fazer aqueles cavalo Aqueles pincelos de barro Comecei assim E em 87 eu pintei a minha primeira tela Que foi uma vaquejada Que aconteceu na minha cidade E eu pintei essa tela E essa tela fez muito sucesso E percorreu vários mundos E a partir daí eu senti mais gosto Pela pintura Foi combustível Com certeza E aí comecei a pintar E fiz exposição na UCA Universidade do Caribe Fiz na Faxuça do Salgueiro Fiz na minha cidade cedo Fiz São José do Belmonte Fiz nova exposição Aí parei exposição E hoje estou trabalhando só mais E com menos Agora lá você trabalha com a cultura mesmo Lá eu trabalho com a cultura mesmo Lá na nossa cidade é Cedo Pernambuco Abraço ao Cedo Chama-se capital do milho Por ser a maior cidade produtora de milho Verdade? De Pernambuco Eu não sabia disso E aí nós fazemos um grande evento lá No segundo momento de julho É a festa do milho E essa festa é toda ornamentada por milho A gente faz toda a ornamentação Olha que legal A gente faz cenário A gente faz cenários A gente criou o museu do milho Tudo feito em arte Para as pessoas durante a semana visitar Fazendo aquelas espigas de milho gigante Para colocar Já fizemos até 7 metros de altura Verdade Ficar no meio do estado lá Que beleza E a gente faz É o trabalho artesanal Exatamente Então todo esse trabalho Envolve os moradores As explotadoras Os editores Isso eu faço Todo o trabalho Leva a equipe Para lá Da Secretaria de Cultura E aí a gente vai fazendo esse trabalho E passa dois meses trabalhando aqui e ali Para no dia da festa Estar tudo bem ornamentado Que beleza Agora me diga uma coisa Nós falamos sua suna Os projetos Quais os projetos que vocês agora Terão em 2023? A pandemia Nos deixou muito enfraquecidos Foi no mundo, né irmão? Então agora que está começando A retornar tudo novamente Então agora Para o ano de 2013 É que a gente vai sentar Com o pessoal E trabalhar E ver se a gente consegue Trazer novos projetos Porque a gente trazia Projetos não para a cidade de Sede Mas para a cidade de Parma Minha, Terra, Nova, São De todas as cidades Sede com o Central Eu fui representante cultural Do Sertão Central E ficava fazendo palestras E reuniões ali Em toda a região do Sertão Central E ele levava muito projeto Legal Um dos principais projetos Que ele levou foi É o projeto O artesanato Em palha de milho Por a cidade de Sede Capital do Mídia Ele levou um projeto Que era feito Toda em palha de milho Que beleza E aí Isso aí envolve Toda a comunidade, né? Toda a comunidade Porque quem está ensinando Participa Quem está aprendendo Participa Quem não está aprendendo Mas está assistindo Está participando Está tendo ali Um incentivo, né? Quem tem o sonho De ser um artista Está ali E acaba Levando essa emoção E acabando Botando para fora Aquela arte Que tem dentro de você E vai trabalhar Olha, o Débio também é professor, né? Como a gente Ele dá também palestra E ele estava me falando Umas coisas simples Simples, simples E como a gente gosta De usar aqui, né? Porque a arte você Às vezes as pessoas Querem empurrar, né? E quem gosta de arte Gosta de arte Não tem jeito, né? Todo mundo gosta De fazer arte A gente já começa Fazendo arte Quando eu era pequeno Minha mãe Cadê a Nilce Está fazendo arte? Era alguma arte Eu estava fazendo E aí, quanto tempo já, Ivan? Você já dá palestra Aqueles que trabalham Na escola, né? E eu sempre vejo Que é o começo de tudo Quando você unifica Educação Com a cultura Olha, até 2008 Eu só trabalhava Fazia meus fases Vendia Fazia exposição A partir de 2009 Eu comecei a fazer palestra Então, de 2009 pra cá Até hoje Eu faço palestra Onde me convidaram Eu estou lá Pra fazer Uma palestra Inclusive Eu estive aqui Na época da pandemia E uma escola Aqui de referência Ali do Prado de Fortes Uma escola muito, muito bacana Eu recebi até Mas na época do Prado de Fortes Não teve como ir Mas ainda tenho a curiosidade De conhecer a sua Disponha Uma escola muito referente Em arte Aqui do Prado de Fortes E isso é bom Porque, veja bem Pernambuco Bahia Né Quando há esse interagimento Quando há Esse trabalho Aqui que leva pra lá A gente lá Traz pra cá A gente aprende Troca conhecimento Né Porque cada artista Tem uma forma de trabalhar Né Cada um tem uma forma De lidar com o material Que ele tem E aí Quando tem interagimento Essa cumplicidade Porque a cultura é do mundo Né E a gente está naquela A gente está Eu sempre digo o seguinte Uma passagem De regração Já não é mais Chega a idade Que você tem que passar O que você tem Você tem que agora Chegar assim A externa que você tem Bom, pra mim é o seguinte Eu gosto de fazer oficina Nessa escola, né Eu gosto muito de trabalhar Com arte e terapia Sabe Porque Arte e terapia Você trabalha Com o que você tem Você tem jornal Você tem papel Você tem vidro Você tem Então você deixa a criança Livre Pra ele trabalhar E a mente dele Vai começando Nós temos um trabalho Agora que eu quero fazer Num centro de asilos Onde deixam As pessoas idosas Quero trabalhar com ele Que às vezes as pessoas Estão lá estagnadas Né Se bota lá na casa de repouso E fica lá Esperando o que? A morte chegar? Enquanto a vida É esperança, irmão Você está mexendo as mãos Pés Vai criando Né E esse trabalho Que você desenvolve É um trabalho maravilhoso Mas me diga uma coisa É de que idade Pra que idade Você dá palestra? Olha, é interessante Que uma vez Numa sala de aula Uma menina me perguntou Uma aluna lá Se arte Era pra todos Ou se era pra uma meia dúzia Ou uma dúzia de pessoa E eu falei Que arte é pra todos E arte é pra todas as idades Inclusive eu acho bacana Espanha de vocês É arte pra todas as idades Isso me lembra muito bem A pergunta dessa menina Porque Eu disse Olha, arte é pra todos Porque se você não é artista Não sabe pintar Não sabe cantar Não sabe Mas alguma coisa Você sabe fazer E se você é admirador da arte Você já é artista Se você é admirador Você está valorizando Então você acaba sendo artista também Então arte é pra todos Pra todas as idades É verdade De criancinha E se você começa a ensinar a criança Nós temos um professor lá Que ela está dando aula agora Ensinando Acho que assim De um ano Quando ele trocou Eles colocam Se você botar Volta o vermelho aqui Volta o azul aqui Eles sabem colocar certinho Então A coordenação motora E todo mundo sabe Irmão Que arte Quando você coloca uma criança Pra fazer arte Ela vai ter sensibilidade Determinação A autoestima dela levanta É verdade Ou seja São Muitos benefícios Para a criança Né Os pais Tem criança que Os pais dizem assim Meu, minha criança É imperativa Ela ficava quieta Depois que começou A aprender arte É bom Ela fica ali Sabe Então eu sempre digo aos pais No lugar de você comprar Um celular de dois mil Três mil Da criança Comprar uma telinha Com os lapisinhos E dar pra ela Você vai ver Que ela vai Fazer muito mais coisa Do que aquele celular Deve me diga uma coisa Você vai ficar aqui Até o mês todo Né Então a gente vai ter Que viajar Passear E conhecer muita coisa Eu vou ficar uns dias por aqui E o dia que eu estiver aqui Eu quero aproveitar Se eu estiver de forma aqui Eu quero aproveitar Pra gente conhecer As maravilhas Que vocês têm aqui Eu sei que são muitos Porque Aqui é um lugar de muito artista Porque só pra gente sobreviver Tem que ser artista Como você falou Todo mundo é artista A gente aqui Eu estava falando hoje Que a gente tem que A gente pode perder tudo Menos a forma de se reventar Será que é a verdade? Tem que estar todo dia se reventando Não dá certo isso? Fala aquilo Principalmente a gente que pinta Se não dá pra vender Dessa forma Vende outra, volta nas costas Se não dá pra vender aqui Vamos pra Pernambuco Da Pernambuco Vai pra Paraíba Vai pro Rio Vai pra São Paulo A gente quer vender A gente quer mostrar o trabalho E tem uma coisa O que nós queremos A todo artista A todo artesão É só reconhecimento Reconhecimento É o que eu sempre falo O nosso maior instrumento Pra nosso trabalho É o reconhecimento Quando nós somos reconhecidos Nós estamos sendo valorizados Isso pra nós é magnífico Porque todos nós sabemos Que o dinheiro Não tem muito importância Pra nós na arte Pra nós o que tem É a importância De nós ser reconhecidos De nós ser bem recebidos A pessoa chegar e valorizar O nosso trabalho Admirar o nosso trabalho Isso é importante Porque a arte É a admiração É a admiração A arte é isso Então Isso é sempre isso Pra nós É porque quando a gente pinta um quadro É um filho Né E como um filho A gente sabe que um dia Alguém vai levar É A gente não pinta A gente fica até apegadinho Bom, esse quadro aqui Eu não vou vender ninguém Vai, sim Porque eu sempre disse o seguinte A arte É interessante Todos os quadros Têm um dom Tem um dom Vai chegar uma hora Que vai Eu já fiquei com peça De 15 anos Eu digo, esse Casou comigo Esse está casado comigo Vai ficar comigo E chega alguém assim Tá, é pra vender? É, eu vou levar E eu digo, mas né Pensei que ia casar Não casou não Deve de volta Eu tenho um quadro aí Vendido há mais de 20 anos E as pessoas às vezes Me encontram na rua E dizem É, eu tenho um quadro teu Na casa E as pessoas dizem Ah, tá, eu vou passar lá Pra me rever nesse quadro E acaba uma vez Eu passando lá Pra dar uma olhada Mata a saudade Porque é como você falou É um filme É um vídeo E é interessante Até que quando a gente chega lá A gente volta ao passado Exatamente Ele pega você E leva de volta lá Aí você fica assim A técnica que você usou Naquele dia A inspiração como estava Que a gente Eu sempre diverto A gente não consegue fazer Dois quadros Então a gente vai dizer Duas igrejas não Sai igual A tinta vai mudar A claridade A luz vai pegar De uma forma diferente É interessante Como Deus colocou isso E como deve aqui Autodidata também E o autodidata sofre mais Mas isso é bom Isso faz parte Da nossa cultura Da nossa arte E eu só tenho uma coisa Eu só tenho uma coisa a dizer O artista Que queira ser artista Não vá pensar em fama Não vá pensar em dinheiro Pense somente no amor E fazer arte com amor Porque se ele faz Porque se ele faz Ele faz bacana O resto Vai virar E todo mundo Vai 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 É consequência É consequência E é interessante Esse Irmão Esse recado Que ele deixou Esse conselho Para os alunos Para as pessoas Que gostam de arte Que está iniciando agora E muitos que vão iniciar Inicia apenas fazendo Com amor Se você faz com amor O reconhecimento vem Pode demorar Dinheiro não espera Quem vai ganhar dinheiro É quem ficar Depois que você morrer Sem contar que há Para nós E para quem tem É uma terapia Com certeza Uma terapia Muitas vezes Na sala de aula Que eu vou Em palestra Que eu vou Eu sempre procuro Fazer Daquela palestra Uma terapia Para as pessoas É ensinar Arte Como terapia Para que as pessoas Sintam O amor da arte E saber que a arte Faz bem para você Com certeza É interessante demais Muito bom Bom gente Nós tivemos O privilégio E o prazer De ter o nosso amigo Deber aqui De Pernambuco Falando De cultura Que foi maravilhoso Esse ano 2023 Está chegando E a gente Estamos No primeiro programa Do ano Com alguém de fora Que conhece Que vive cultura Respira cultura Então deve Para mim foi um privilégio Tê-lo aqui Meu irmão Faça suas considerações Os finais Bom O privilégio foi meu Estar aqui com você Grande artista Quero abraçar A todos aqui Os artistas baianos Que sigam Pintando Fazendo música Fazendo arte Fazendo cultura Que isso é bom Isso é maravilhoso E para todos os artistas E para todos os artistas E para todos os baianos Eu desejo aqui 2023 Muito paz Muito sucesso E muita felicidade E muita alegria Só tenho aqui Agradecer Estar aqui Nesse Magnífico lugar Aquele espetacular De tantas obras Aqui Isso para mim é bacana Abraço a todos Bom pessoal Aqui nós ficamos Com um papo de artista Próxima semana Estaremos de volta Mas Que vocês tenham Um 2023 De paz Amor Muita resistência E nunca se esqueça Comece com amor Comece com amor O fruto Soltar no tempo só E nunca se esqueça E nunca se esqueça